E aí galera, beleza? Capesana área, vamos juntos com mais um vídeo de Civilization 6 A parte 2 dos melhores tipos de vitória para cada líder do jogo Se você ainda não conferiu a parte 1, a parte 1 está em cima, do lado de lá Clica ali que você já vai poder assistir a parte 1 com a primeira metade dos 58 líderes do Civilization 6 E nesse vídeo nós vamos fazer a parte 2 com a outra metade dos 58 líderes Então já deixa aquele aduque aí no like, já se inscreva aí no canal Se você quiser se tornar membro do canal, mandar o valeu aí no botãozinho do coração aí embaixo Pode mandar, eu agradeço demais E vamos que vamos, falando mais uma vez de Civilization 6 E você vai poder conferir mais alguns vídeos dos nossos tutoriais nas próximas semanas Temos mais uma playlist já engatilhada que começa amanhã Se você estiver assistindo esse vídeo no dia do lançamento Amanhã já temos outra playlist já pronta com mais uma vitória na dificuldade de divindade para vocês E em seguir teremos outras coisas também Então se você gosta de Civilization e de outros games, não deixe de seguir o canal Galera, vamos lá Como quem viu o primeiro vídeo já sabe, a gente está falando nessa série Nessa série de dois vídeos Que é das melhores vitórias para cada civilização Lembrando que você pode conseguir vitória com qualquer civilização, qualquer tipo de vitória Só que existem algumas vitórias que são mais fáceis com cada uma das civilizações Por isso, é isso que a gente está abordando nesse vídeo Para facilitar a vida de Poxa, eu não sei, eu vou jogar de, sei lá, de Kupe Que é o que a gente vai falar agora Vou jogar de Kupe Qual é a vitória mais fácil com ele? Eu quero vida mansa Qual é a vitória mais fácil? É isso que eu vou te dizer E é isso que eu vou focar nesse vídeo, beleza? Se vocês tiverem outras sugestões de vídeo de Civilization aí embaixo Bota aí na descrição Ou melhor, bota Na descrição eu que boto Bota aí nos comentários Que a gente vê junto, beleza? Vamos começar a falar do Kupe O Kupe, galera, é um cara Que é bastante forte Uma das civilizações mais fortes do jogo É a civilização dos Maori E, meus amigos O negócio é o seguinte Esse cara pode ganhar qualquer vitória com bastante tranquilidade Mas, na minha opinião Tem duas vitórias que são extremamente fáceis com o Kupe A primeira é a vitória Militar É praticamente empatada Eu acho a vitória cultural até mais fácil Mas a vitória militar Eu acho que ele é mais focado para a vitória militar Do que para a vitória cultural Apesar da vitória cultural com ele ser muito fácil Por causa desse Marai Aqui e também dessa habilidade dele Que você pode Você já vai posicionar a sua cidade onde você quiser Lá no início Você vai nascer no meio do mar Então você já consegue posicionar a sua cidade Num lugar interessante Mas eu acho vitória militar com ele também Extremamente tranquila E vitória naval Se você jogar no mapa arquipélago Num mapa com muito oceano O Kupe vai te favorecer extremamente Especialmente porque você já começa Podendo andar no oceano Beleza? Então, de qualquer maneira Você tem aqui uma civilização que é muito forte Ela trabalha com turismo Ou seja, com vitória cultural Mas também pode ter vitória de ciência Pode ter vitória de qualquer coisa Que essa civilização é extremamente forte Vamos em frente e falar da Lady Six Sky Lady Six Sky é uma civilização Dá pra ver já de cara Que é uma civilização com foco em ciência Mas é uma civilização Que tem alguns pequenos problemas Que é basicamente Que você precisa organizar as suas cidades De uma forma muito boa Senão você vai acabar desperdiçando Porque ela tem o problema De que as cidades que ficam longe Mais de seis tares de distância da sua capital Elas ficam com menos 15% de tudo Então, o ideal é você fazer um império Bem pequeno, bem focado Bem dentro desse raio De seis cidades Um dia eu vou fazer uma gameplay com ela Pra vocês verem Mas o ideal é você fazer dentro desse raio E focar só naquela cidade Não ter mais cidade E aí você vai ter mais produção Você vai ter mais ciência Você tem o observatório Que é um distrito que dá bônus de ciência Então é muito boa pra vitória científica Sem dúvida nenhuma Não é tão boa pros outros tipos de vitória Comparado com a vitória científica E tem unidades boas pra defender aqui Pelo menos no início O Hulche Beleza? Vamos agora adiante com o Lautarão da Massa O Lautarão da Massa É uma civilização A civilização dos Mapuche Que é uma civilização que tem foco Tanto cultural Quanto O foco Militar Eu acho a vitória militar com ele Um pouco mais tranquila Porque ele ganha bastante Bastante ponto De Bônus Bônus de combate De força de combate Quando ele está lutando contra civilizações Que estão em Eras heróicas Ele Mas ele tem uma unidade específica também Mas eu acho que o bônus De cultura dele também é bem interessante Eu acho Bem legal Você pode usar O bônus que ele tem de lealdade Pra destruir as cidades inimigas Tomar as cidades inimigas Com lealdade também Também é interessante Mas Sem dúvida nenhuma São esses dois tipos de vitória Que são mais fáceis Com os Mapuche Do Lautaro Vamos falar agora Do Mansa Musa O Mansa Musa É uma civilização genérica Em relação a vitórias Galera E o bônus dele É muito voltado Pra grana Ele ganha muito dinheiro Você realmente Vai ter muito dinheiro Então Com muito dinheiro Você pode fazer Absolutamente Qualquer vitória Você pode ganhar Vitória cultural Vitória científica Vitória religiosa Vitória Diplomacia Vitória por dominação Qualquer coisa Vai ficar fácil Se você tiver Uma quantidade Quase inesgotável De dinheiro E é isso Que essa civilização Te dá Ela te fornece Um pouquinho de fé Aqui Você também pode Comprar unidades E coisas Com fé Então é interessante Você trabalhar fé Com o Mansa Musa Mas O importante É você saber Que qualquer vitória É perfeitamente Viável Com ele Tendo em vista Os bônus De dinheiro Porque você Aliás Eu já vi muita gente Jogando Que não usa O dinheiro Fica lá Com aquele dinheiro Guardado Gasta Seu dinheiro Gasta Se está com Um gold Ali Compra logo A próxima unidade Ou compra O prédio barato O prédio que você Está precisando Naquele momento Porque isso Vai adiantar Sua vitória Em vários turnos E aquele dinheiro Parado Não vai te servir De nada Qual o momento Você pode segurar Um dinheiro parado Lá com alguma lógica Ah Se eu estou Com medo De ser atacado Por uma civilização Inimiga Por agora Eu estou segurando Dinheiro Para comprar uma unidade Ou várias unidades Caso ele venha mesmo Me atacar Ou então Estou construindo O Big Bang Que vai dobrar O meu dinheiro Guardado No cofre Aí tudo bem Mas fora isso Use o seu dinheiro E o Mansa Mussa É excelente Para isso Em seguida Vamos para o Mataias Mataias Corvinus Que é Bombante Para vitória Militar Talvez uma das Civilizações Mais fortes Para vitória Militar Especialmente Por causa Desse bônus Dele aqui De leve Com Custando menos 75% de gold A gente quase Não usa leve A gente quase Não usa Pegar as unidades Das cidades Estado Emprestadas Paga uma graninha E pega emprestado Por alguns turnos Para você poder usar Mas com esse cara Se você usar essa estratégia Você vai se dar Extremamente bem E por causa Desses bônus Que ele tem Também com cidades Estado A vitória diplomática Com ele também É bem tranquila Mas o foco Sem dúvida Em primeiro lugar Desparadaço Talvez seja Se não é A civilização Mais focada Ou com melhores Bônus Para vitória Para vitória De dominação Ele é Sem dúvida Ali Está entre as Top 3 Top 5 Civilizações Dentre as 58 Do jogo Em relação A vitória Por dominação Até porque ele tem Duas unidades especiais O que ajuda Demais 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 Então É excelente Essa civilização A gente não fez ainda Uma gameplay com ela Tem planos Para o futuro Mas teste Teste Porque a Hungria É realmente Bem interessante Vou falar do Menelik Menelik segundo Que a gente já fez vídeo Eu fiz vídeo Fazendo vitória cultural Com ele Que é extremamente fácil Fazer vitória cultural Com ele Realmente É muito tranquilo E tem outra vitória Cultural com ele Outra vitória cultural Não Outro tipo de vitória Com ele Que também É extremamente fácil Que é a vitória De fé A vitória religiosa Extremamente tranquila E se você combinar Outro tipo de vitória Consegui trabalhar Consegui trabalhar Praticamente tudo Eu acho que ele tem Lá num segundo lugar Um pouquinho de vitória cultural Por causa do Tlatchli Se eu não sei Que pronuncie É isso Mas eu acho Que é isso Então Então em segundo lugar Vitória religiosa Mas a vitória cultural É uma civilização É uma civilização que trabalha Alto Trabalha Tlal Trabalha Com cidades Muito grandes Porque tem muitos Bônus de comida Muitos bônus de comida Você consegue fazer E de housing Também Você consegue fazer As suas cidades Bem altas Bem grandes O que é a cidade alta Que a gente chama Tlal em inglês É a cidade Com uma população Muito grande Você consegue fazer Cidades muito grandes Com muita população E consequentemente Você consegue fazer Praticamente qualquer tipo De vitória Você consegue fazer Com cidades enormes Você pode fazer Uma vitória científica Você pode fazer Uma vitória cultural Produzindo um monte De wonders Você pode fazer Uma vitória de dominação Com muita produção E muita força Lá atrás Na sua capital Nas suas cidades principais Vai produzindo unidades Para dominar o mundo Qualquer vitória Com o Pachacuti É tranquila Ela é uma civilização Bem ampla Como ele tende A ter várias montanhas Nas redondezas Talvez seja interessante A vitória científica Porque a vitória Você constrói Lá os seus campos Perto O campi Na verdade Perto de montanhas E ganha bônus Então Talvez seja ali Um pouquinho a frente Mas é uma civilização Bem geral Ela não tem Nenhum grande bônus Específico Para nenhuma das vitórias Vamos falar do Pedro II O Pedro II Que é brasileiro Não preciso contar Se você não sabia A civilização brasileira Tem um bônus Também bastante genérico Porque ela ganha Bônus de amenities E ganha bônus De great people De personalidade Mas sem nenhuma coisa Específica Então você pode sim Fazer qualquer tipo De vitória Com o Brasil Eu tenho Na minha cabeça A coisa Para mim Na minha opinião O jeito mais fácil De ganhar com o Brasil É a vitória cultural Porque você A vitória cultural Talvez seja A mais dependente De personalidades Ou seja As grandes personalidades São mais importantes Para a vitória cultural Do que para outros Outros tipos de vitória E como você ganha Muitos pontos De grande personalidade Com o Brasil Você sem dúvida Vai levar Uma certa vantagem Se você conseguir Se você buscar A sua vitória cultural Mas dá para ganhar Qualquer vitória Com o Brasil Também Beleza? Seguindo adiante Pericles Não preciso nem falar É só você olhar Essa quantidade de roxinho Aqui Você já sabe Que a vitória cultural É a mais fácil Sem dúvida nenhuma Como o cara tem inclusive Um Acrópolis Que é o Tear Square Especial dele Então a vitória cultural É disparado A mais tranquila Você também Pode pensar Em qualquer outro Tipo de vitória Mas eu tenho Para mim Que a vitória A vitória cultural A mais tranquila Como você acaba Focando muito Em City States Você acaba ganhando Muito diplomatic favor E pode Sem dúvida Conseguir Vitórias diplomáticas Também com bastante Tranquilidade Mas eu acho Que fica no segundo plano A vitória cultural Aqui É a mais tetinha A mais molezinha A mais melzinha Na chupeta Para você ganhar Agora vamos falar De uma das civilizações Mais fortes do jogo Disparada Assim Essa Para qualquer vitória Para qualquer coisa Eu vou falar As duas vitórias Mais fáceis com ela Mas A Rússia Está ali No top No top 5 Das civilizações Do jogo De OP É muito forte Tá galera É muito forte E na minha opinião As duas vitórias Mais moleza Com ela São A vitória cultural Por causa dessa Quantidade de bônus Absurda Você começa Você constrói o Lavra No início Que é baratinho Você já consegue Fundar sua religião Se você quiser Mas se você não quiser Focar em religião Você já vai ganhar Great writer Great artist E great musician Muito antes Do que as coisas Do que normalmente Você fundaria Normalmente Você ganharia Porque você iria Esperar conseguir Destravar o Theater Square Por exemplo E com o Lavra Você já começa A pontuar Então a vitória cultural É a mais fácil E a gente tem um vídeo A gente tem uma série Jogando de Rússia Pegando a vitória Religiosa Que é a segunda Mais fácil Sem dúvida nenhuma A segunda mais fácil Com a Rússia Mas qualquer vitória Com a Rússia É muito fácil É extremamente fácil É muito forte Essa civilização Ela tem defesa Ela tem bônus de ciência Ela tem bônus de cultura Ela tem bônus de fé Nossa Essa civilização é absurda Se você está com dificuldade Em ganhar Numa dificuldade superior Pô Capetite Eu estou na dificuldade rei Eu queria ir para a dificuldade Imperador Não consigo O que é que eu faço? Joga com a Rússia Joga com a Rússia Joga com a Rússia Joga com a Rússia Que você vai ser feliz Beleza? Vamos em frente Vamos indo Aqui estamos com o Felipe Felipe nós analisamos Na última série que a gente fez Que terminou ontem Ontem provavelmente Eu estou gravando esse vídeo Em dia diferente Mas eu acho que a série Terminou ontem E fizemos uma vitória religiosa Com o Felipe Que é a vitória mais tranquila Com a Espanha Sem dúvida nenhuma Mas você também pode fazer Vitória militar com ela Usando a religião Para facilitar a sua vida Então você tem Essa mistura De duas vitórias A vitória religiosa Você pode fazer a vitória militar Uma ajudando a outra Você pode fazer uma independente Da outra Pode nem fundar a religião Se você quiser Por exemplo Fazer a vitória militar Normalmente Claro Mas o ideal É você fazer uma vitória militar Usando a religião Para te ajudar Ou religiosa Usando A vitória militar A civilização genérica A civilização genérica Não serve para nada É sem graça Não é que é sem graça É que é uma civilização Sem uma especialização Específica Em um determinado Tipo de vitória São as civilizações Em geral Que tem bônus Mais focados Em comida Em dinheiro E talvez em produção São as três Três coisas Mais Genéricas Você não tem bônus Tão específicos Para cultura Para turismo Para ciência Ou para pontos diplomáticos Ou para guerra Para unidades militares Então Esse tipo de civilização Você pode fazer Qualquer tipo de vitória Eu acho aqui Bem tranquilo Sinceramente Você fazer qualquer vitória Com o 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 Não tem uma vitória Muito específica Não Porque ele não tem nada Que seja Específico Realmente Eu Não vejo uma vitória Que seja muito mais fácil Do que as outras Jogando de Kree Seguindo adiante Vamos para o Ki Não Kim Xi Hwang Kim Xi Hwang Fácil Fácil Aqui Mais fácil De todas É a vitória Cultural Sem dúvida Em segundo lugar Em segundo lugar Ali mais Um pouquinho Mais atrás Pode vir Uma vitória De Dominação Tendo em vista A unidade especial Que é interessante É uma unidade Diferente Ela tem um range Menor Mas é bem mais forte Do que as unidades Range Do nível dela Então E tem também Alguns bônus Da Great Wall Defensivos E tudo mais Mas sim Para mim A vitória cultural Com a China É disparada Mais fácil Robert The Bruce Escocês Aqui a vitória Científica Se torna Novamente Interessante Mas a vitória Cultural Também É tranquila Vitória Científica Pelo bônus De ciência E de produção Em cidades Felizes E juntando Com o Golf Course Que apesar de ser Uma coisa que te dá Bônus de cultura Ele também te dá Bônus de amenities Ajudando A ficar feliz E poder aumentar Ciência E produção E se você quer Fazer vitória Científica O seu foco É sempre Ciência E produção Então Por isso Eu tenho A grande Certeza De que a vitória Mais tranquila Com o Robert The Bruce É a vitória Científica E um segundo Patamar Vem ali A vitória Cultural E a vitória De dominação Com ele Beleza? Nariz coçou Acontece Vamos adiante Com o Saladim Saladim É uma unidade É um líder Que tem Dois tipos De vitórias Que eu acho Que são bastante Contraditórias Mas acaba Que nesse jogo São juntas Nesse caso Que é a vitória Científica E a vitória Religiosa Porque ele tem Bônus De fé Ele tem Bônus De ciência Ele tem Essa unidade Essa unidade Não Esse Como é que chama? Esse prédio Que é um prédio De campus E que dá bônus De fé Então acaba Que você junta As duas coisas Com o Saladim Então por essa razão Eu acho Que as duas vitórias Mais tranquilas São a vitória De ciência E a vitória De fé Nesse caso Vitória religiosa Até porque Como ele ganha Automaticamente O último Great Prophet Mesmo que você Não tenha feito nada Você vai garantidamente Fundar uma religião Então Você é daqueles Poxa cabeça Eu nunca consegui A vitória religiosa Porque eu não consigo Pegar o Great Prophet A tempo Nas dificuldades Mais altas Nas dificuldades Mais altas Quando eu vejo Todas as religiões Já foram fundadas Eu estou fazendo Outras coisas Tá tranquilo Então joga De Saladim Você vai pegar O último Profeta Vai poder fundar Sua religião E consequentemente Você vai poder Fazer a sua vitória Religiosa Sem maiores estresses Beleza Então são essas As duas vitórias Mais tranquilas Para ele E falando em Vitória científica Essa aqui É a melhor Civilização Para a vitória Científica Do jogo A gente tem Uma playlist Com a Seão Deok E Cara É muito fácil Ganhar com ela É tão fácil Que se vocês Assistirem Ao vídeo Chega um ponto Que eu relaxo Tanto Eu estou tão na frente Que eu começo a fazer Outras coisas Bobeira E acabo Quase que eu perco Quase que eu perco De tanta coisa Que eu Vamos construir Isso aqui Vamos construir Isso ali E paro De focar Na vitória Científica E acabou Que eu quase Que eu perdi A partida Mas É muito fácil É muito boa Essa civilização Com esses bônus Aqui De De ciência Que ela tem Beleza Vamos em frente E vamos falar Do Chaka Olha a cara dele Cara de bonzinho Mas não Esse cara É do mal Esse cara É da guerra É vitória Diplomática Galera Diplomática Vitória Vitória De dominação É tudo com D Vitória de dominação Sem dúvida Essa Essa Civilização É muito focada nisso Você consegue Fazer corpo Fazer arma Mais cedo Do que o normal Você ganha Bônus de força De combate É muito bônus De combate Então por isso Sem dúvida Nenhuma O Chaka Se você pegou O Chaka Tenta uma vitória De dominação Que você vai se dar bem Vamos falar agora Do Simon Bolivar Simon Bolivar A gente também Tem série Aí no canal Também tem playlist Aí no canal Pode dar uma conferida E Esse cara Também É muito Focado Em pancadaria Também é muito Focado em vitória De dominação É uma Unidade Por que eu falo Unidade Galera Sei lá É uma Um líder Da Gran Colômbia A Gran Colômbia É muito Muito forte Em dominação Tem uns bônus Bem OP E você consegue Construir uma civilização Bem legal Usando as Haciendas E você vai ter Força De produção De grana E até de comida Pra você poder Usar todas As suas unidades Especiais E Usar os bônus De velocidade E cara Essa civilização É muito legal Assista lá Nessa série Pra você conferir E é muito tranquilo De ganhar vitória De dominação Com ela Vamos pro Suleiman Mais um De vitória De dominação Mais um De vitória De dominação Também Sempre Bônus De unidades Especiais Bônus De produção E pro unidade De sítio Bônus Tanto pelo mar Quanto pela terra É uma civilização Que tem bônus Tem unidade Também naval E também Tem bônus De recursos Estratégicos Usando o Grand Bazar Então Pancadaria Total Usando o Suleiman Também é uma civilização Bem 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 Interessante Pra você Testar Na guerra Belezinha Tamar Tamar Com esses bônus De turismo Aqui da Georgia Esses bônus De turismo Levam A crer Que é interessante Tentar uma vitória Cultural com ela E é É uma das coisas Mais Ela constrói Muita parede Então você consegue Se segurar bem Então dá pra você Fazer a vitória cultural Com alguma tranquilidade Você também Tem alguns bônus De fé Interessantes Dá pra tentar Uma segunda oportunidade De repente Uma vitória religiosa Mas O foco Na verdade Não é esse O foco É Você construir Parede Muitas paredes Usar esses bônus De produção De muralhas Aqui E pronto E aí você pode Tentar vitórias Diplomáticas Você pode Tentar vitória Eu acho que O menos interessante Aqui é vitória De ciência Mas você pode Tentar também Vitória De ataque De dominação Sem dúvida nenhuma Mas eu acho Que é mais tranquila Só com esses bônus De turismo Aqui da Tzik Você já tem Uma quantidade Se você tiver Várias cidades Que é a lógica Você queria ter Várias cidades Você já vai ter Uma quantidade De turismo Excelente Muito cedo Inclusive Então isso vai Te ajudar Bastante Numa vitória Cultural Com ela Vamos agora De Teddy Roosevelt Que temos dois O Bo Moose É o que tem Mais tranquilidade Para a vitória Cultural E também Para a vitória Diplomática Os Estados Unidos Tem a vitória Diplomática Com muita tranquilidade Por causa desse bônus Aqui Mas a vitória Cultural Com o Teddy Roosevelt Bo Moose É a mais fácil Inclusive A gente tem Um vídeo Fazendo a vitória Cultural com ele Sem fazer Sem fazer Nenhum distrito Não fiz nenhum distrito O jogo todo A gente só fundou Cidade A gente não tomou Cidade dos outros Não fez nada Só a vitória Vitória cultural Sem fazer nenhum distrito Então depois você até Dá uma conferida Nessa playlist Mas sem dúvida Então a vitória É cultural E em segundo lugar É diplomática E aqui no caso Do outro Teddy Roosevelt Que tem esse bônus De defesa Ele tem uma Na minha opinião Ele tem um pouco Mais de foco Um pouco menos De foco cultural Um pouco mais De foco diplomático E também Por que não Vitória De dominação Com ele Apesar do bônus Dele ser mais Esse bônus aqui Ser no continente Original No próprio continente Mas ele tem O Mustang Que é uma Bela unidade Um belo fighter E tem A unidade Esse prédio Aqui do Estúdio de filmes Que gera Mais 100% De turismo Então realmente É um bônus Cultural Muito interessante Em ambas As civilizações Eu nem usei isso Eu nem usei O estúdio Na playlist Que a gente fez Aqui Porque eu não fiz Distrito Mas esse cara Aqui Ele só é um pouco Menos focado Em cultura E tem um pouco Mais De Vamos dizer Um pouco mais De diversificação Então você pode Tentar vitória diplomática Vitória dominação Ou vitória cultural Com o Teddy Roosevelt Rough Rider Beleza Vamos então Agora já estamos Chegando nos Cinco últimos E vamos falar Da Tomires Tomires É pancadaria Na certa Dá pra você Usar os bônus De fé Que ela tem Que ela tem Bônus de fé Bem interessante Pra fazer uma vitória Por fé Vitória religiosa Ou também Você pode usar Essas Esses Curgans Pra você Conseguir gerar Uma vitória Pra te ajudar Numa história Uma vitória cultural Mas fica Pra mim Num segundo patamar Tanto a vitória religiosa Quanto a cultural Disparado em primeiro lugar A vitória Por dominação Porque Essa habilidade aqui Cara É muito AP Especialmente no início Mais cinco De força de combate Quando ataca Unidades que estão Machucadas Ou feridas E quando elas Eliminam a unidade Elas se curam Em 30 pontos Dos 100 De energia É muito 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 AP Além do Saka Horse Archer De receber Dois Duas unidades Light Cavern Toda vez que você Constrói uma Cara É muito forte Essa civilização Para pancadaria Então Vai de dominação Que você vai brilhar Falar do Trajano Novamente Uma civilização Genérica A civilização De Roma É uma civilização Sem um foco Específico Não tem nada Que seja Focado em alguma coisa E acaba que Como você tem As legiões Você tem uma Uma unidade Extremamente forte Extremamente Cedo No jogo Você consegue Avançar Muito bem Para uma vitória De dominação Extremamente rápido Mas você pode Usar Os bônus De grana Que ele tem Os bônus De trade Que ele tem E os bônus De housing Para fazer cidades Altas Cidades Com grande População E aí você pode Fazer qualquer Tipo de vitória Que você quiser Sem problema nenhum Gente Desculpa Meu nariz Está coçando a beça Hoje Mas a gente Está chegando Já nas últimas Três Civilizações E a Rainha Vitória Grande Rainha Vitória Temos Mais uma série Com ela Aliás Temos série De Roma Também Foi a primeira Que eu fiz Essa não é Na dificuldade De Vindade Foi a primeira Partida que eu joguei De Civilization Se você procurar No canal Você vai encontrar Lá a primeira Série Que a gente Fez Mas essa Aqui a gente Já fez Com vitória Cultural Dificuldade De Vindade É muito Tranquilo Vitória Cultural Por causa Por causa Dos bônus Que essa criatura Tem Aqui Mas ela Também Consegue Ter Uma quantidade De Cidades Fora da sua Capital Fora do seu Continente original Que vem com unidades Que vem com unidades Que você consegue Construir com unidades Navais Muito rapidamente Se você tiver Um mapa arquipélago Ela é muito OP Então vitória Naval Vitória De dominação Usando navios É muito Muito legal Com a rainha Vitória Falta agora Então o Wilfred Laurier Que a gente fez Uma série agora Bem recente Fizemos vitória Cultural com ele Que é uma das mais fáceis Você pode ter O Ice Hockey Rink E você tem Bônus Pra caramba De produção De comida Pra poder Produzir Wonders E tudo mais E Você junta O bônus de turismo Com o Diplomatic Favor Então você também Consegue vitórias Diplomáticas Com alguma Tranquilidade Uma das melhores Civilizações Pra vitória Diplomática O Canadá Então na minha opinião Em primeiro lugar Ali a vitória cultural Mais fácil Porque a vitória diplomática É chata Beça Muito demorada Em segundo lugar A vitória Diplomática Na minha opinião Beleza E pra fechar Pra fechar esse vídeo Pra fechar essa série Vamos falar Da Vilhelmina Vilhelmina É uma civilização Também Na minha opinião Daquelas mais Genéricas Se você tiver No mapa Com muito mar Você usa Essa unidade Monstra aqui E é excelente Pra tomar cidades É excelente Pra tomar cidades Inimigas Pra destruir As defesas Inimigas E você poder Tomar com outras unidades E ela tem Bônus de produção Bônus de comida Bônus de grana E de housing Ela é uma Uma civilização Novamente Daquelas que Podem ter Qualquer tipo De vitória Mas aqui Na minha opinião A vitória Mais tranquila Novamente A vitória Naval A vitória De dominação Pelo mar Usando o The Zeven Provincian Sei lá como é que fala isso Não sei falar Holandês Beleza gente Espero que vocês tenham gostado Deem suas opiniões Aí embaixo E perguntem Tirem suas dúvidas E amanhã A gente se vê Também Na série De Pachacuti Beleza Então é isso Meus amigos Aquele abraço Até a próxima Fui Valeu E amanhã